Olá, seja bem-vindo a nossa segunda aula sobre lógica de programação. E hoje nós iremos falar sobre algoritmos. Bem, recaturando o que a gente viu na última aula, a gente viu que lógica de... Larancha, chacha, chacha. Bem, recaturando o que a gente viu na última aula, a gente viu que lógica de programação é um... Bem, recaturando o que a gente viu na última aula, a gente viu que lógica de programação é raciocinar para criar uma sequência lógica que diz o computador o que fazer. A gente viu que sequência lógica é uma sequência de passos estabelecidos para chegar a um objetivo ou a resolução de um problema. Então, na prática, sequência lógica é as instruções que a gente quer dar ao computador. Quando a gente vai criar essas instruções, a gente tem que pensar em dois tópicos principais. O primeiro é o que o computador vai fazer, e o segundo é quando ele vai fazer. Então, quando a gente fala de sequência lógica aplicada aos computadores, a gente está falando das ações que a gente quer que o computador tome e na ordem que ele deve tomar essas ações. Bem, e tudo o que vimos até aqui, no caso, lógica de programação e sequência lógica, tem um nome, que é algoritmo. Que é a definição exata desses dois termos, mas para a área de programação. Algoritmo, assim como sequência lógica, é as ações encadeadas que o computador deve tomar para realizar tal ação ou chegar a tal objetivo. Um começo, um meio, um fim, um início, um começo, um... Um início... Um início, um começo. Mas falando de forma mais específica, um algoritmo tem que ter um começo, um meio e um fim. Ele deve ser escrito de forma objetiva e deve alcançar um resultado específico. E bem, a gente viu até agora que o algoritmo se propõe... Então, a gente viu agora que o algoritmo, na sua essência, busca resolver um problema. Mas isso é engraçado, porque ele em si não é a solução do problema. Ele é a proposta para essa solução. E é aí que entra o programa. Ele que é a solução em si. Então, falando de forma resumida, um algoritmo é um projeto de um programa. O programa, por sua vez, é a solução. O algoritmo é a proposta de uma solução. E o programa é essa solução posta em prática, por meio de uma linguagem de programação. Ficou claro? Para mim ficou demais. Então fala o que eu falei. Cara, não vem com essas jogadas para mim. Fala o que eu falei. Fala o que eu falei. Não, tipo, fala o que você entendeu do que eu falei. É que o algoritmo não é a solução. O algoritmo é o caminho para chegar na solução. No caso, seria o problema. E bem, muitas vezes esses programas dão um erro. Isso porque eles foram feitos para lidar apenas com situações que foram previamente pensadas. Eles não têm a capacidade de lidar com imprevistos. Ele apenas consegue lidar com aquilo que o programador programou ele para fazer. Então, basicamente, você fazer um algoritmo é você prever situações e tomar decisões para alcançar um resultado esperado. Os algoritmos devem ser feitos de forma que tenha uma sequência lógica correta. Essa sequência deve prever equívocos do usuário e deve notificar ele quando acontecer erros. Então, uma última coisa sobre algoritmos, uma das mais importantes aliás, que é a padronização. Quando você cria uma sequência lógica, você pode muito bem entender ela, mas você criou. Mas você não pode explicar que outras pessoas entendam. Afinal, você usou do seu próprio raciocínio para criar aquilo. Mas nem sempre aquilo está claro o suficiente para que outras pessoas entendam. Por exemplo, eu criei a minha própria sequência lógica. Eu entendo ela, mas eu posso entender que o Marlon entenda. Você vai entender, Marlon? Não! E você, Nicolas? Não! Então, para isso, existem os tipos de algoritmo, que são os algoritmos de forma padronizada, para que todas as pessoas, tanto na área de tecnologia quanto fora, possam entender os algoritmos. No caso, a gente tem três tipos deles. Descrição narrativa, fluxograma e pseudocódigo. E vamos falar agora sobre a descrição narrativa. Bem, descrição narrativa é basicamente a mais semelhante linguagem comum. É como se eu estivesse falando com você. É como se eu estivesse dando instruções para uma pessoa. É basicamente uma lista de ações, como se fosse uma receita. O algoritmo de fluxograma é um algoritmo muito prático, porque independente do tamanho do código, ou da complexidade dele, você consegue estruturar o seu código de forma muito detalhada usando o fluxograma. E por último, nós temos o pseudocódigo, que é a forma mais semelhante de escrever a estrutura do seu código como se fosse uma linguagem de programação. Mas ela nós vamos deixar para o próximo vídeo. E se você gostou desse vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. E caso eu queira acompanhar mais vídeos, clique nessa aba. E caso eu queira ver a primeira aula, clique nessa. E aí E aí E aí E aí E aí